E aí, a solta a posição aí, como é que fica? Simulador truque, hein? Vocês me lascam todinho, só pra eu fazer vídeo pra vocês mesmo. Tô chegando aqui em Cajati já. Tô conhecendo o nosso amigo ali, o Leandro, que tá me esperando lá no posto. Aí tem pedagem do simulador truque também. Galera, eu falo a verdade, eu não conheço o jogo. Eu acho que o espelho do simulador truque fica muito fechado, né? Tá bom. Ó um pedacinho pra vocês curtirem, ó. Mas é bom fazer quando a pista tá bem... Bem retinha, que daí não fica pulando muito, né? Mas só pra ter uma ideia. Vou fazer uma gambiarra uma hora aí, pra fazer uns videozinhos desse tipo aí. Não sei se... Cai jatinho, hein? Cai jatinho, hein? O que que eu não faço pra vocês, né? Depois da piazada do ele, o truque diz que eu não gosto deles, né? Eu só faço sacanagem, né? Brincadeira, né? Cai jatinho, ó. Valeu, galera. Um abraço, boa noite, tudo de bom? Bom sábado pra vocês. Daqui a pouquinho tô chegando em casa, hein? Fico bacanizado. Pracinha aqui, é muito bonita essa pracinha de Cajati. Show de bola, hein? Esse cabeceiro de ponte aqui é... Fatal, hein? Não fica bom, né? Ou vocês gostaram? Ficou bom assim? Se vocês gostaram, eu vou fazer um esquema aí de fazer uma... Fazer vídeo assim. Só basta... Depende de vocês, hein? Cajati, São Paulo... São 18 horas e 55 minutos. Dia 29 de agosto de 2015. Valeu, galera. Boa noite. Até depois.